Oi, aqui é a CS Simps e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mas antes, se ainda não foi chuto aí, já se inscreve, deixe seu like e um comentário embaixo pra mim Se não, siga lá no Instagram, já segue arroba CS Simps e no TikTok é arroba The Sims by Clara Então bora pra mais um desafio de construção do The Sims 4 E pra esse vídeo aqui, a gente vai pra mais um daqueles The Sims 4 Mas cada cômodo é uma coisa e no caso desse daqui, cada cômodo é um mundo do The Sims 4 Eu tô com a minha sim aqui, mas pra esse a gente não vai nem precisar dela Porque isso é um pouco mais diferente No caso, não vai ser cada cômodo de uma casa, e sim cada quarto de um hotel A gente vai construir um hotel e cada quarto dele, cada espacinho ali que seus Sims podem alugar pra uma noite Vai ser um mundo do The Sims Então aqui a gente tem uma roleta com todos os mundos já lançados pelo The Sims Que vieram em expansões, pacotes O último que a gente tem aqui, que foi com a última expansão, é o Cidade e a Namorada Que lançou a coisa de um mês atrás Então temos todos aqui Queria que não tivesse alguns? Queria Tô com um pouco de medo de girar e caiu algum que eu não gosto? Também Mas sem muitas delongas, bora começar pra todo o exterior do nosso hotel O mundo que nosso hotel vai ficar e também o mundo que vai inspirar toda essa parte de fora E a gente vai fazer esse hotel em Serra das Castanheiras Uma vibe mais interiorando, um negócio mais assim Eu acho que eu gosto disso aqui Bom, eu escolhi esse lote aqui Ele é bem grande, acho que ele é 50 por 50 Então tem muito espaço Talvez eu não use tudo porque ele é muito grande Mas eu gostei daqui porque ele é bem no alto, assim, das colinas E ele tem uma vista muito bonita Tu imagina estar lá do seu quarto, ali de boa, tomando café da manhã E essa aqui ser a sua vista? Eu pagaria Eu pagaria no quarto desse hotel aqui Então vamos começar, né? Eu pretendo fazer uns 6 quartos nesse hotel Então ser 2 quartos por andar E aí a gente fazer uma construção de 3 andares, né? Mas vamos lá, vamos ver Eu pensei em um negócio mais ou menos assim Mas calma, calma que vai fazer esse sentido Vai ficar bom isso aqui Daí a gente pega, copia e cola aqui em cima 3 vezes, né? Pra fazer os 3 andares A gente confia no processo que dá certo Às vezes não dá Mas às vezes dá Tá parecendo aqueles personagens de Playstation Aqueles Playstation bem antigos que ficavam meio assim Meio raivosos Cabecinha, bracinho Mas acho que tá bom Vamos lá, vamos confiar no processo Ai, agora que tá aparecendo mesmo Ai, gente, pode fechar assim Deixar o negócio mais na diagonal Dá uma aumentada também no quarto E acho que valoriza mais o formato também, né? Vamos fazer a mesma coisa pra cá Ó, já tá começando a pegar forma, né? Uma varandinha aqui na parte de fora Bom, ele tá ficando assim Eu tô gostando bastante Nessa parte aqui da frente eu fiz a piscina E agora eu tô terminando a estradinha Só pra dar um destaque aqui, um acabamentinho Eu tô botando essa cerca Ela nem funciona como cerca Os cintos conseguem passar por cima de boa É mais pra dar um acabamento e ficar mais bonito, sabe? E esse hotel aqui Eu já pensei em toda uma história, né? Eu não consigo só fazer a construção Eu imagino que esse hotel aqui Os grandes competidores de cavalo Que competem lá no centro hípico Que é no centro da cidade Vêm pra esse hotel aqui No pico da colina Quando tá tendo alguma competição por aí E aí ficam aqui pra esfriar a cabeça Um pouco antes da competição E agora só pra gente dar uma esfumada Nesse pedaço aqui A gente passa essa mesma tinta de terreno Deixa eu ver se vai ficar bom de longe Acho que não Acho que eu quero passar uma mais Mais forte, assim Ai, na verdade a gente pode botar Essas pedras em volta Pena que só tem essa com um monte, né? Não tem, tipo, ela solta Essa daqui nem combina muito Tem essa Não é do Tomando as Reds Nem do jogo base Mas é a que mais combina É de um kit, ela A gente pode dar uma espalhada assim Botando... Ai, não, não gostei não Pior que ela só tem dessa cor Não tem nem da mesma cor dessa daqui Pra gente poder pelo menos disfarçar Eu não queria fazer isso Porque eu acho que vai demorar Mas o meu instinto não me permite não fazer Eu vou rodear isso tudo aqui de pedra Eu acho que vai ficar bem mais bonito Tá, me empolguei bastante Ficou assim Eu tô completamente apaixonada por isso daqui Eu quero muito mais ficar decorando aqui os espaços em volta Mas temos mais seis mini quartos aqui Seis mundos pra gente fazer inspirado E aqui nessas partes de dentro Nesses corredores, né? Que dão pros andares de cima A gente também vai fazer inspirado em Serra das Castanheiras Então vamos já pintar essa parede Deixa eu filtrar aqui pelas coisas que vieram nessa expansão Eu acho que aqui dentro a gente pode botar esse daqui, né? Pra ficar mais diferente do papel de parede aqui do lado de fora Aí aqui eu botei essa paredinha pra fazer como se fosse uma recepção aqui na frente Tem um negocinho assim que eu imagino que nem vai ficar muito usável A gente bota um fundo aqui diferente E dá pra encaixar um quadro aqui Já aqui a gente vai botar as portas E eu acho que eu vou usar portas do jogo base mesmo Pra não ficar muito estranho quando a gente escolher o mundo do lado de dentro Pra não ficar muito esquisito Ah, pode até ser essa daqui Acho que combina, né? E fica bem bonito Aí a gente enfia ela em todas essas unidades Bom, então toda parte de fora, toda parte de Serra das Castanheiras tá pronta Eu coloquei alguns caminhões aqui em volta pra fingir que são os cavalgadores que vieram ficar aqui nesse hotel Ah, sabe uma coisa que eu não fiz? Ajeitar a piscina Ou pelo menos botar um negócio assim Pronto, já melhorou Então aqui na frente ficou assim Aqui atrás eu também me empolgo Eu me empolgo, né? E aqui atrás eu fiz esse estábulo de cavalos Já que os corredores que vão vir pra cá ficar nesse hotel Como eu pensei na minha cabeça Eu fiz o estábulo de cavalos aqui E eu adorei Ficou bem bonitinho Eu fiz assim mais rápido Foi uma das últimas coisas que eu fiz Mas ficou assim E eu coloquei só as caminhas aqui dentro Daí na parte de baixo Essa partezinha ficou assim Com a recepção Já em cima Ficou assim Aqui eu coloquei alguns negócios de néctar E lá em cima eu coloquei alguns barris E pronto Também não queria botar muita coisa Porque esse espaço tá bem reduzido Nessas partes compartilhadas aqui Mas agora sim Agora sim a gente pode girar a roleta Pra ir pro próximo cômodo Na verdade pra ir pro primeiro cômodo Eu já tirei aqui o nome de Serra das Castanheiras E eu acho muito difícil Algum bater o tanto que eu gostei do lado de fora Mas vamos lá Vamos girar pro primeiro quarto Desse hotel que a gente tá fazendo E o primeiro quarto vai ser com Tartosa Vamos fazer o primeiro quarto inspirado em Tartosa E Tartosa é esse mundo aqui Ele tem mais essa vibe assim amorosa Mas essa vibe romântica Ele veio no pacote de jogo Do Stories de Casamento Então né Já dá pra sentir o negócio Ele tem muito verde Muita parte de natureza E é nisso daqui que a gente vai se inspirar E o quarto que a gente vai fazer Inspirado em Tartosa Vai ser esse daqui Eu quero fazer bem vibes Quarto de hotel mesmo Aqui eu já coloquei a portinha Pra gente ir pra parte de varanda Eu não lembro se veio algum piso Né Não, não veio nenhum piso Então a gente pode usar alguma coisa do jogo base Tá, então aqui eu vou fazer toda a parte do quarto E nesse espacinho aqui eu vou fazer uma mini cozinha Porque não é uma casa É um quarto de hotel E aí antes da gente fazer Eu vou filtrar por tudo que vem Nesse pacote de jogo Pra gente ver o que que dá pra usar aqui Porque a maioria de coisas que vem aqui São coisas pra você fazer um casamento, né? Então não é tudo que vai entrar Ó, mas acho que esse negócio Fica bem bonitinho aqui Pra gente colocar uma televisão Ou alguma coisa, né? Eu tive que subir um pouquinho a televisão Pra ela encaixar aqui Ela tá flutuando só um pouco Mas assim, nada muito perceptível Esse daqui foi o tapete que veio Com esse pacote de jogo Não amei Mas também acho que fica bom assim aqui Fica ok, né? Eu vou botar essa cadeira aqui Porque apesar de não ser do mesmo pacote Ela é de coração Então combina Essa vibezinha mais romântica que a gente quer E combinou até com essa estantezinha Gostei Um champanhe aqui Pra quando chegar Já estrear o champanhe Bem nesse espaço A gente pode botar uma mesa de computador É sempre muito bem-vindo em construções Ah, e essa outra cadeirinha Que também é de coração Parede Eu sei que tem Parede tem Parede tem Essazinha aqui Eu acho que pode ser legal Que a luz daqui Dessa parte do quarto Fique um pouco mais baixa E a gente bota assim Uns pontos de luz Ao redor do quarto Tem quadro nessa? Ai, não tem quadro, gente? Veio muito pouca coisa nesse pacote Vou pegar um do jogo base, então Nossa, esse lugar aqui parece muito tartosa Ah, eu vou botar esse quadro Parece muito com tartosa E aqui eu acho que tá faltando um tapetinho Sabe? Pra unir esse espaço E não vai ser esse tapete Eu não gostei dele, não Mas acho que pode ser esse Ele é um pouco maior E tem essa vibe mais clássica também Que eu acho que tartosa passa Bota num bege assim Eu gostei Já aqui pra cozinha A gente faz mais tipo uma cozinha de hotel mesmo Ao invés de geladeira Eu vou botar um frigobar Eu vou botar esse daqui Que é do jogo base E é mais neutro Em cima dele o micro-ondas Daí aqui desse lado Ou a gente pode botar uma mesinha Ou a gente põe a mesa aqui fora Que eu acho que vai ficar mais legal Bom, terminamos E tem um porém Que eu esqueci Que eu tinha que botar um banheiro, né? Então eu tive que adicionar esse banheirinho Esse banheiro Desse tamanho Ele é totalmente funcional Então seus sim Super vão conseguir Tomar banho Fazer suas higienes Escovar o dente Tomar uma água Tudo aqui dentro Daí na parte de fora Ficou assim Aqui o espaço da televisãozinha A cama E a mini cozinha E aí eu vou pegar esse quadro Que eu tinha tirado ali De cima do meu computador E eu vou passar ele pra cá Que já preenche aqui Esse espaço que não tinha nada E esse quadro parece muito tartosa, né? Então ele vai estar aqui Bem na frente Bem ali na portinha Já aqui fora Eu coloquei uma mesa Mais assim Vibes de casamento E essas cadeiras Que também vieram Nesse pacote A mesa eu acho que é do jogo base Mas é muito parecida Com uma que veio Nesse pacote Só que ela era muito grande Essa daqui É do jogo base E a desse pacote Era essa Que é gigantesca Ia pegar praticamente Todo tamanho aqui Da nossa varandinha Então eu botei essa daqui E as cadeiras E muito verde aqui fora E ficou assim Nosso cômodo Nosso quarto Inspirado em tartosa Então bora pro próximo cômodo Com o próximo mundo do The Sims Então bom Bora girar pro próximo Eu quero uma vibe mais diferente Mais diferente de tartosa Pra gente conseguir ver o contraste E vamos com Copperdale Não é tão diferente assim né Mas tá valendo Bom Esse daqui É o mundo de Copperdale Essa daqui É a área mais Povoada Digamos Ela tem esse parque Que maravilhoso Que eu acho muito legal Que inclusive Os seus Sims Conseguem usar E um outro distrito daqui É esse Com menos verde né Umas construções Assim Mais em piso Mas essa daqui É a vibe de Copperdale E pra Copperdale A gente vai fazer Esse quartinho aqui E como lá tem uma vibe Mais adolescente né É um mundo que tem a escola Trouxe toda a vida de adolescente E a expansão dele É o vida de ensino médio Acho que a gente pode fazer Algo assim Aqui nesse quarto Aqui nesse quarto Vão ficar três adolescentes E todos os três São viciados em jogos Eu botei a cama deles aqui E aqui eu vou botar Alguns computadores Esses computadores assim Que parecem mais de games Um assim Aqui no meio Cadê o... Ah esse daqui Esse daqui também Tá eu tô gostando Tô gostando dessa vibe aqui Daí aqui a gente pode Encaixar a mesma cadeira Só que de cores diferentes Tipo assim E também Imagino que eles joguem Assim no breu Então eu vou botar Uma cortina Pode ser essa daqui Eu gostei dessa Pra deixar o mais escurinho Possível aqui dentro Aqui a gente bota Um tapete mais assim Mais diferentinho E acho que essa cor Combina mais com as paredes Mas eu queria um liso Tipo assim Só que esse rosto Só tem com os negócios né E é esse que combina Pode ser o azul O azul também combina Já que eu botei computador Eu não vou botar televisão Acho que não precisa A gente já pode ir pra cozinha Aqui como eu tô fazendo tudo Com tons de preto Azul e roxo Eu vou botar a bancada preta E um frigobarzinho preto Já em cima a gente põe Micro-ondas E acho que uns armários aqui Só mesmo pra dizer que tem Aí a gente bota assim E aí o espaço da cozinha Eu acho que tá ótimo Daí aqui a gente pode Já botar uma mesa Eu acho que cabe uma mesa aqui Pra ficar mais diferente do outro né Gostei dessa vibe Assim nada combinando E por último aqui A gente faz o banheiro Que não vai demorar muito né O tamanico dele E o quarto de Copperdale Tá finalizado Ele ficou assim Aqui eu botei né A cozinha Bonitinho ali com a mesa As três camas aqui O computador Ali na frente da janela E aqui O banheiro Que não mudei muita coisa Só deixei ele todo preto Ai eu também mudei esse chão Acho que o chão ainda tava vermelho Quando eu mudei O chão ainda tava branco Quando eu mostrei pra vocês Eu mudei pro preto Achei que ficou muito mais Essa vibe assim Meio gamer Que eu queria Gostei Gostei muito mais Daí aqui fora Eu coloquei uma mesa de xadrez Porque quando você é adolescente Você também pode entrar Pro time de xadrez O time que joga xadrez Então eu botei ele também E eu botei esse negocinho aqui Pra puxar mais Da vibe de Copperdale Que tem vários desses Espalhados pelo mundo lá Mas ficou assim Eu gostei Achei muito bonitinho Adorei Adorei Vamos pro próximo Próximo cômodo Com o próximo mundo Tem muitos ainda Muitas opções Então vamos girar pro próximo Pra gente começar Os quartos de cima agora E vamos fazer um baseado No mais básico possível Willow Creek Duvido que alguém Não conheça de cor Willow Creek Mas esse daqui É o mundinho de Willow Creek Não muito diferente Dos outros Aqui também tem muito verde E pra não ficar básico Talvez a gente possa fazer Inspirado em uma Das famílias de Willow Creek Não sei Não sei Vamos lá E pra Willow Creek Já tamo no segundo andar Vamos fazer esse quartinho aqui Tô com a impressão De que ele é menor Do que o lado de baixo Mas não é não né É a mesma coisa É a mesma coisa É só impressão mesmo Bom pra cá Quando eu penso em Willow Creek Eu penso em verde e azul Então a gente pode fazer Parede verde Chão azul E é bem esse azul aqui Essa ou essa Tem esse degradê do azul Do chão Mais o verde da parede Eu acho que eu gosto Mas tem menos verde Do que eu esperava Mas eu acho que eu gostei Disso aqui E aqui é bom Que a gente só filtra Pelo jogo base E vai A gente traz o verde Nos detalhes Olha lá Aqui eu acho que a gente Consegue fechar Um banheiro diferente Do que os outros quartos Mas assim Eu acho que ele fica Funcional ainda Tá Aqui pra esse espacinho Onde eu tô fazendo Uma mini sala Eu pensei em algumas coisas Que eu faço direto Quando eu tô em Willow Creek Uma delas é pescar Porque lá é cheio de lago Pra pescar E outra é pegar Boca de dragão Então eu vou botar Dois negocinhos De boca de dragão aqui Pro sim que tiver aqui Poder plantar E eu queria encher Essa parede aqui Com alguns peixes Que é um negócio de pescar né Mas eu não tô achando Onde que fica Aqueles peixes Desempalhados Juro Ativei todos os cheats Possíveis Não tá aqui BB.ignore gameplay Unlock entitlement Ah ele tava desativado Ah tão aqui os peixes Bom Vamos espalhar Uns peixes Desempalhados aqui Gostei Gostei dessa mini sala Aqui eu coloquei a cama Fiz o banheirinho aqui Bem todo verdinho Eu tenho quase certeza Que esse banheiro Tá funcional Se aquele que eu fiz Que parece um corredor Tá Eu tenho quase certeza Que esse daqui tá Apesar de eu ter botado Essa bancada aqui Nos outros Não tem bancada Mais jogo base Do que essa daqui Então eu vou botar Ela com frigobarzinho Bem aqui no meio Ai eu posso botar O frigobar verde Ou azul Também tem azul Acho que eu vou botar o azul Gente só dá uma aproximada Assim nas bancadas Porque ela ficou Ela ficou muito distante né Boto um microondinhas Aqui em cima E uns armarinhos Daí aqui Eu quero botar a mesa Aqui dentro também Porque aqui fora Eu quero fazer um espaço De plantação Já que eu coloquei Algumas plantas Pra serem plantadas aqui Eu quero botar Algumas aqui fora também Eu acho que a habilidade Mais jogo base Possível Que todo mundo já fez É a de jardinagem Principalmente Em Willow Creek Porque é onde tem As melhores plantas As plantas mais caras Estão em Willow Creek Eu tinha esquecido O tão pouco de variedade Que a gente tem De mesa No jogo base Não tem uma mesa Assim De madeira Quadradinha Sem nada Não tem Só tem essa daqui Com essa toalha em cima Tenho quase certeza Que essa porta Continua funcional Daí aqui A gente bota Um quadro Do sim Mais jogo base Possível Bob panqueca E isso daqui Ficou totalmente oposto Do que eu ia fazer Eu ia fazer uma coisa Mais inspirada Na família caixão Mas eu gostei Muito mais assim Tá me repetendo Muito mais A Willow Creek Desse jeito Aqui a gente bota Um negocinho Uma florzinha E pronto Agora só aqui A parte de fora Essa varandinha Não é muito grande Então não dá pra botar Muitas coisas De plantar Acho que dá pra botar Uns três assim Redondinhos E aquele grande Ele quadradão Aí a gente vem No debug E pega umas plantinhas Pra botar aqui Eu posso botar Várias rosas aqui E aí quando algum sim Vier Ele vem aqui E planta essas rosas E aqui mais boca de dragão Porque é a planta Mais jogo base possível É a planta mais cara De Willow Creek Por fim a gente bota Esse abajur aqui E pronto O quarto de Willow Creek Tá finalizado Gostei muito desse daqui Eu achei que eu ia ter Muito problema pra fazer Porque é muito jogo base Mas eu gostei bastante De como ele ficou Tá me remetendo bastante Ao Willow Creek Mas me diz aí O que vocês acharam Mas bom Agora vamos pro próximo quarto Com o próximo mundo Já tirei o Willow Creek daqui Então vamos girar pro próximo Que vai finalizar O nosso segundo andar de quartos E o próximo é O Easy Springs Meu Deus O andar só dos quartos Do jogo base Também outro mundo Que eu acho muito difícil Alguém não conhecer Mas esse daqui É o Easy Springs Ele tem essa cara Mais de deserto E eu vim direto Pra família mais famosa deles Que era tudo que é seu Talvez a gente possa Pegar umas referências aqui Eu não sei Vamos lá Bom vamos lá Aqui a gente pode seguir As cores do deserto De o Easy Springs Então colocar uma parede E um chão Mais assim E esse banheiro aqui Eu vou fazer igual O banheiro que eu fiz No outro quarto Que eu gostei mais Da distribuição de cômodos Com ele assim Aí a gente pode misturar Com essa parede de tijolinho branco Que eu acho que super combina aqui De cama Eu acho que a melhor pra usar É essa daqui Que eu usei no outro quarto também Mas eu acho que ela tem Muito cara de família Que era tudo que é seu Então acho que é uma boa cama Pra cá Eu tive uma ideia Pra cá Eu não sei se vai dar nada certo Mas vamos tentar Eu quero botar umas palmeiras Aqui dentro E aí diminuir ela bastante Acho que fica estranhíssima Mas diminuir ela bastante Pra tentar encaixar ela aqui Essa é a menor palmeira Que a gente tem Acho que é né Tem essas duas aqui E essa de fato É a menor Então vamos usar essa Ah ficou exótico Mas eu gostei E pra não parecer Que ela tá vindo do chão A gente pode colocar Esse potinho aqui Como se ela estivesse Dentro do potinho Ah eu super gostei Ficou bem legal E daí aqui nesse espaço A gente faz Uma mini cozinha E eu acho que essa daqui É a melhor bancada Pra gente usar nesse quarto Nessa cor aqui mesmo Dá uma ajeitadinha Bota uns utensílios de cozinha Ah e aqui eu não vou conseguir Botar armário Porque como as bancadas Não estão centralizadas E se eu botar armário Não vai ficar centralizado Aí vai ficar horroroso Só se eu fizer assim Ah e fica centralizado Eu gostei Ah e essa lâmpada aqui É uma lâmpada que tem muito Na casa dos Quero tudo que é seu Então eu vou botar ela aqui E de tapete a gente pode botar isso Pra trazer um pingo de cor no quarto E o quarto de Willow Creek Ficou assim Eu achei muito legal Esse toque aqui Das palmeiras Que realmente me remeteu muito Ao Willow Creek E essas cores mais desérticas Também gostei Já que o banheirinho Ficou assim Também botei nesses mesmos tons E aqui fora Pra remeter um pouco O Dom Otário Eu coloquei um negócio de box Se eu não me engano Ele tem um desse aqui No quarto dele Ou pelo menos ali Na casa dele tem E ele também é meio maromba né Meio mulherenguinho Então eu botei aqui Pra remeter ele E é isso É isso Bora pro próximo cômodo Com o próximo mundo Bom Deu de mundos do jogo base Por aqui Eu quero um diferente Eu quero ter coisas Pra botar de outras expansões Então vamos lá E vamos fazer O de Forgotten Hollow Forgotten Hollow É interessante É bem ao contrário De tudo que a gente fez né E aqui estamos Em Forgotten Hollow Que é o mundo dos vampiros Ele tem essa vibe Mais sombria Ele tem muita neblina Inclusive Aqui no meio Tem um parquezinho Um negocinho Mais comunitário No formato de um caixão E a gente vai fazer Esse quartinho aqui Inclusive Com 100% De coincidência É o único quarto Que tem teto solar Que a gente vai fazer Pros vampiros Não vai dar um negócio Muito bom né Mas enfim Eu quero fazer Uma vibe Mais escura Assim Mais sombria Então eu botei Essas luzes de chão Pra esse lado E a gente vai usar Essa cama Que é a única Realmente cama Que veio nesse pacote Hum gostei dessa cinza Não sei Essa roxa Também tava bem legal Acho que eu vou deixar Esse daqui Antes de tudo Deixa eu fechar O local do banheiro Porque senão Eu vou esquecer dele E eu acho que Por causa do teto solar O melhor lugar Pra fechar o banheiro Vai ser aqui mesmo Porque senão Ele vai pegar Em cima do teto solar E aí um banheiro aberto Em cima Não vai ser muito legal Nossa Quanta variedade De tapetes Que a gente tem aqui Acho que esse daqui Fica bom Eu sei que ele é um grande Mas se eu aumento ele Ele aumenta muito Vou deixar Vou deixar assim Vamos ver Nesse espaço aqui Eu não posso Deixar de botar um caixão Um assim Eu não quero ver Aquele muito chique não Acho que esse daqui Tá bom Eu não sei se ele vai Ficar muito funcional Porque ele tá vindo Aqui pra fora Tá vendo a parte verdinha Mas eu acho que fica Uh, e essas plantas Aqui em volta Vai ficar bem legal Mas dessa luzinha aqui Eu acho que dá Mais um destaque Pra cá, né Eu ia falar Pra gente botar Uma cortina Pra fechar essa janela E não entrar Muita luz do sol Aqui Mas literalmente Temos um teto solar, né Eu vou botar Mas é só pra fazer a fique Porque tem um teto solar aqui Ah, eu gostei muito Acho que tá trazendo Muito a vibe dos vampiros, né Eu coloquei essa estante De livros aqui E a foto do Vlad Aqui temos a singela Fotinho do Vlad Deixa eu só mudar A cor da porta Sei lá, pode ser essa madeira É mais pra combinar Com essa porta aqui da frente Mas temos o Vladzinho aqui Aqui eu botei uma televisão E como não dá Pra botar a cadeira aqui Ou o seuzinho Senta na cama Ou ele senta aqui Pra ler um livrinho Daí aqui a gente vai fazer O espaço da cozinha Eu vou botar Um negocinho assim Só pra... Ai, vai ficar em cima do tapete Não Cancela Eu não gostei Era pra não ficar essa divisão aqui Mas já ia ficar em cima do tapete Então deixa E essa cozinha É só pra... Pra ter uma cozinha mesmo, né Porque vampiros não comem comida Eles tomam sangue Mas vai que é uma pessoa Muito fã de vampiros Que vai ficar nesse quarto Vamos fazer uma cozinha E como aqui a gente tem Direto a porta Não dá pra botar a mesa aqui Então a gente bota a mesa Aqui fora A gente tem essa mesa aqui Do vampiros Eu acho que dá Eu acho que ela cabe Aqui fora sim E de cadeira Temos essa Ah, tá Vai ficar bom Não sei na real Se cabe Mas a gente dá Uma imprensadinha nela Assim na parede Nossa, eu acho que não cabe isso não Eu vou deixar ela mais pelo visual Mas eu acho que ela não tá funcional ali não A gente bota essa caveira Aqui Caveira do Cuco Cachão E aqui nesse canto Eu acho que pode ser essa estátua Só pra... Uma decoraçãozinha Ela parece uma vampira, né E bom Agora sim Finalizamos o quarto do Vampiros Inspirado em Forgotten Hollow Na verdade Quando tá de dia Ele tá bem iluminado E infelizmente Eu queria a vibe sombria nele Mas quando tá de noite Ele tá bem escurinho Na verdade Tá até um pouco mais Claro do que eu queria A gente chega essa luz pra cá Ou então bota uma luz Mais escura aqui Ah, tem esses candelabros Aqui do Vampiros Eu acho que dá mais a vibe Que eu quero E aqui eu fiz o banheiro todo Ele com móveis dos vampiros também E agora bora pro último cômodo Desse hotel Com o último mundo Do The Sims Então vamos girar pro último cômodo Inspirado no último mundo Do The Sims Eu não tenho muita preferência Mas vamos lá O último vai ser inspirado Em Brindeton Bay Esse daqui é o mundo De Brindeton Bay Ele tem essa vibe Mais interior assim E ao mesmo tempo Ele tem essa parte aqui Que é uma zona marítima Aqui de Brindeton Bay E pro último quarto A gente vai fazer Nesse daqui O último quartinho Que sobrou E pra cá Eu quero fazer assim O quarto da pessoa Que mais ama animal na vida Tudo aqui vai ser temático De animal Pode ser o quarto De uma veterinária E a veterinária alugou esse quarto aqui Pra ficar E ela tem essas pacientes aqui também A gente pode fazer uma vibe assim Temos literalmente Um pedaço De Brindeton Bay Aqui como luminária Esse daqui é o farol De Brindeton Bay Que bonitinho Cara Eu nunca tinha visto isso Esse pacote Esse pacote me passa Uma vibe muito grande De coisa de vó Tudo que tem aqui Me parece coisa de vó Essa cama Me parece muito coisa de vó Minha vó já teve Uma roupa de cama Muito parecida com essa Tá Nesse lado Não pode faltar Vou fazer o espaço Do cachorro Ou do gato também Cão ou gato Aqui a gente bota Um negocinho de comida E um outro pra fingir Que é de água Ah E uma caixinha de brinquedo Fica bem fofinho A gente pode até diminuir Esse jornal Pra ele caber bem aqui assim E bota a caixinha de brinquedo Pra cá Pra deixar esse espaço Um pouco menor Meu tijolinho Ataca novamente Eu sou simplesmente Obcecada Em botar esse tijolo Nas minhas construções Mas acho que esse Dessa cor Combina mais né Combina mais com outro Papel de parede do quarto Aqui a gente faz O espaço da cozinha Aqui E vamos encher isso daqui De coisa temática De cão e de gato Que fofura Espadinha em cima da porta Cara Bom Aqui dentro tá pronto Fiz todos os ambientes Aqui eu fiz um espacinho De televisão Bem em cima Das necessidades Dos animais E aqui eu botei Mais um pouco De Bridgeton Bay também Nesse quadrinho Que tem de lá Cozinha Com várias comidas Pra cachorro e pra gato Vários petisquinhos E aqui fora Eu acho que eu vou fazer Uma mini clínica veterinária Ao ar livre Vai ser Porque aqui não tem nem Teto Não tem nem telhado Aqui em cima É ao ar livre mesmo Mas a gente pode colocar Algumas coisas Principalmente Aquela mesa De veterinário E acho que só a mesa Se botar Acho que aquela mesa De cirurgia Nem cabe Aqui Essa daqui Ela nem cabe Então a gente bota Só essa mesinha aqui E uns negócios Assim de animal Também Essa caixinha Pra os animais Viajarem Ah não dá pra trocar a cor Tá bom Eu vou botar uns negócios Daqui de gato Também Pra eles arranharem Uns dois assim Ah e tem essa casinha Aqui de gato Onde que eu posso enfiar Ah acho que dá pra botar Aqui ó Ou aqui Mas acho que aqui Fica mais livre Pra botar A casinha do gato Aqui E aí gente Desse lado Bota só uma caminha Aqui também Adorei Adorei o quarto inspirado Em Bridgerton Bay Pra mim tá super me passando A vibe Principalmente Aqui Nessa parte da cama Tá super me passando A vibe de lá E também finalizamos Todos os quartos Desse hotel Adorei como ficou Ficaram todos bem diferentes Assim um do outro E eu não sei se eu tenho Um preferido Mas eu gostei muito Do de Oasis Springs Que é esse daqui Por conta das palmeiras Mas eu acho que Esse daqui também De Copperdale Ficou muito legal Não sei Me conta aí o preferido De vocês Também o que vocês fariam Diferente aqui Em cada cômodo Mas foi isso Pro vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Uma parte 2 De cada cômodo Aqui de um hotel Ou de alguma outra coisa É o mundo Do The Sims 4 Eu só deixei nos comentários Porque vocês viram Que mundo é o que não falta A gente fez 6 aqui Mas tem vários outros Eu nem sei exatamente Quantos são Mas tem muitos E também Eu sempre tô procurando Dicas desse tipo de vídeo De cada cômodo Alguma coisa Nos comentários Esse daqui inclusive Foi uma dica dos comentários E se você quiser deixar A sua embaixo Eu sempre tô lendo todos eles E aproveita pra deixar Seu like E se inscrever também Essas coisas legais Que super me ajudam Mas agora sim É isso Um beijo E a gente se vê Num próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho